A gente tá falando de limpar o aquário, tem uma questão que a gente ouve muito e vem muito caso pra gente, que é a famosa FIV, né? O que você tem pra falar da FIV aí? A FIV hoje ela é um procedimento, né, a fertilização in vitro, um procedimento de reprodução humana muito indicado. Então a gente sabe que tem mais de 278 mil casos de casais infertis só no Brasil. Então são mais de 30% da população em idade reprodutiva que não conseguem engravidar por alguma dificuldade que são milhares de opções. Só que aí é muito mais fácil, né, virar protocolo e indicar já logo pra uma FIV. Eu jamais não sou contra esse procedimento de fertilização in vitro, até porque muitas vezes sim ele se faz necessário, mas eu não indico que você faça uma FIV sem antes fazer a limpeza do seu aquário. Por quê? Porque a FIV, ele é um procedimento que te dá 50% de chances de dar certo. Então você vai, investe o dinheiro que muitas vezes você não tem, né, vende o carro pra pagar uma fertilização, e aí se você não fez a faxina, né, não limpou o seu aquário, as chances são muito maiores de perda. Quando você faz a faxina do aquário, se organiza e depois vai pra FIV, as suas chances aumentam em pelo menos mais 25%. Que legal. Então, só pra gente ficar claro, que não adianta, a FIV é um caminho, né, então volta naquela questão do peixinho lá, né. Se você pegar, se o seu aquário estiver sujo, não é a FIV que vai te salvar, é isso? Exatamente, porque a FIV, ela vai colocar o seu peixinho, que é o seu embrião, no útero. Mas se o seu útero, como ele faz parte do seu aquário, ele não estiver limpinho, com a espessura boa, com as vitaminas ideais pra manter o bebezinho colado lá, né, no endométrio, as chances são que você pode perder. Você vai gastar uma grana violenta. Você vai gastar uma, duas, dez, quinze FIVs e não vai dar certo. Então, se você tem uma orientação médica, né, uma prescrição de que você só vai engravidar com FIV, faz a limpeza do aquário antes, porque você aumenta as suas chances e com certeza você vai ser uma gestante muito mais saudável, você vai reduzir os riscos de doenças na gestação, como diabetes gestacional, pré-eclâmese, aborto, enfim, todas as possibilidades negativas de um insucesso na FIV. Então, FIV sim, ela é muito bem-vinda quando realmente precisa dela, mas não faça sua FIV, não invista o dinheiro que você não tem sem limpar o seu aquário antes.